Fala galera, beleza? Dolmen Soares aqui de volta, o canal estava meio abandonado, eu sei, mas a gente está retornando, gravando um videozinho ou outro aos pouquinhos, editando aquele papo todo para fazer funcionar e colocar aí um videozinho por semana no ar, voltar as lives também vamos voltar, tudo isso, essa possibilidade de estar retornando, fazendo os videos, acontece porque eu me mudei, agora eu tenho a casa maior, separada de um escritório de trabalho, aqui tem um escritório aqui na minha casa também, e que possibilitou essas coisas funcionarem, ainda está meio precário, tem fio passando para tudo que é lado, ali em cima, mas hoje eu consegui uma salinha, eu coloquei aqui na dependência, esse bichinho aqui, o meu servidor de TI, que funciona para tudo que eu faço, trabalho pessoal, trabalho profissional, hospedagem dos sites, servidor de arquivos, e vou falar um pouquinho sobre ele porque muita gente que sabe que eu tenho me pergunta, inclusive esse servidor durante muito tempo foi minha render farm para renderização 3D, tinham muito mais máquinas, acho que tinha máquina, na época tinha 21 máquinas aqui, agora tem menos, mas isso não quer dizer que o poder de processamento alterou, são máquinas muito boas, tem máquina com 48 GB de RAM, mas vamos lá, e cara, é muito importante para mim foi ter separado isso daqui do ambiente de trabalho, porque é um barulho ensurdecedor que esse bichinho faz, eu vou mostrar para vocês depois quando desliga todas essas máquinas o silêncio que fica, e quando liga não dá para ficar no mesmo ambiente trabalhando, principalmente por causa do MD3000i, que quando liga parece que vai decolar, mas vamos lá, qual é o, o que que eu trabalho, o que que eu faço com esse servidor, primeira coisa é essa máquina branca aqui, e cara, essa máquina branca é super importante que aqui tem os servidores de, é o meu servidor de arquivo, não tem nenhum arquivo nos computadores pessoais, ou nos computadores de trabalho, fica tudo aqui, tem, dá para ver aí ó, ele tem essas gavetinhas aqui, tá vendo, essa daqui inclusive está até sem HD, que bom estar sem HD né, porque aí eu consigo pegar, é, eu tenho esse, essas gavetas, uma gavetinha interna, é ligado no, na porta sata da, da placa-mãe, e cara, aqui eu consigo tirar, porque é plug-in-play né, então se eu quiser, simplesmente plugar um HD novo aqui, que eu precisar de mais espaço, eu consigo automaticamente, eu ganho uma unidade no sistema dessa máquina, porém, aqui embaixo, eu vou, daqui a pouco está mostrando para vocês, eu tenho um storage MD3000 da Dell, e esse MD3000, ele opera em RAID 1, RAID 0, RAID 5, RAID 6, RAID 10, e eu uso RAID 5, que é para manter a consistência e segurança dos arquivos, então se eu puxo um HD, ele não para de funcionar, só que eu perco metade do espaço, se eu tenho, por exemplo, hoje eu tenho 8 TB de HD nele, só que ele divide, ele faz um split, então eu tenho o de utilidade 4 TB nesse MD3000 UI, que é onde ficam os arquivos de backup, eu não trabalho nele diretamente, eu só salvo os arquivos, por exemplo, esses vídeos aqui, essa giga pra caramba que sai do vídeo do YouTube, eu edito no computador, e depois eu já salvo os arquivos no MD3000 UI, e daqui a um ano, quando eu não precisar desses arquivos, eu vou deletar, eu também não vou ficar mantendo arquivo velho, porém, voltando ainda nessa máquina branca aqui, cara, aqui eu opero tudo, para ele estar instalado no meu computador pessoal, eu não tenho Microsoft Office, eu não tenho jogo instalado, por exemplo, o que eu tenho jogado hoje é o Hearthstone, ainda, né, continuo perdendo no Hearthstone, mas o Hearthstone está instalado aqui, então eu jogo remotamente, eu conecto nessa máquina e jogo por aqui justamente para não ter o botonete instalado no PC, porque vai consumir memória, vai jogar, vai me distrair, e eu preciso trabalhar, então eu separei isso, eu sempre quis fazer isso, até uma hora que eu tomei coragem, eu falei, cara, quer saber, eu vou fazer logo, porque é necessário, então eu instalei o Office aqui, instalei o PUT aqui, que é pra acessar a máquina, algumas máquinas remotamente, sei lá, os arquivos, o pacote Adobe não, o pacote Adobe está na minha máquina pessoal, que está lá dentro, mas funciona muito bem essa maneira de trabalhar, eu evitei de instalar software, por exemplo, Torrent, se eu quiser baixar filme, pegar alguma coisa, cara, está tudo aqui nessa máquina branca, eu conecto remotamente, se eu quiser fazer algum teste, aí já é outra coisa, não, eu não vou fazer teste em arquivo, sei lá, se eu baixei um programa que eu desconfio que pode ter um vírus ou coisa parecida, não, não está nessa máquina, está nessa aqui de baixo, e é essa máquina aqui de baixo que é importante falar, é uma máquina, é um Xeon, com dois processadores, é o E5620, tem 48 GB de RAM, tem duas, quatro placas de rede nesse computador, então eu consigo dividir as redes, por exemplo, se eu quiser dar acesso para uma área de trabalho, só para a parte financeira, ou para quem é vendedor, eu consigo separar isso, cada um no seu ambiente, mantendo a segurança dos arquivos, mas aqui eu rodo máquinas virtuais, e por que eu rodo máquinas virtuais, aí é legal, cara, porque muitas vezes eu tenho um computador, por exemplo, fazendo processamento de banco de dados, PHP, Power BI, o que for, e aí, essa máquina aqui, é uma que eu instalo com um sistema virtual, né, no HD, porque eu posso querer perder a qualquer momento, eu faço testes, então, assim, se der problema, se pegou vírus, se deu pane no sistema, eu deleto a máquina virtual, eu uso o Proximox aqui, se não for falar, cara, o Proximox é tipo virtual, como é que é o VMware, não, o da Oracle, é, enfim, é um sistema de ambiente virtual, se cria as máquinas nele, divide o HD, é, cara, eu particularmente prefiro ele, foi muito facinho de instalar, não tem problema, funciona tudo, se eu quiser rodar o Kali Linux, algum sistema Linux para ver, por exemplo, o novo Ubuntu, o novo Debian, Linux Mint, quero testar para ver como é que está, se eu vou me adaptar, eu continuo usando o Centos, o Centos 7, não fui para o 8 ainda, mas eu, quando eu quero instalar, eu venho para cá, até para estudo também, pô, quero, saiu esse sistema operacional novo, deixa eu ver como é que é, se está legal, se não está, se está pesado, vem tudo para a minha máquina virtual. Cara, aqui em cima, essa máquina 30 aqui, é outra, né, que é o meu servidor web, e essa máquina para mim é muito importante, porque aqui eu mantenho vários sites no ar, vários serviços que eu rodo, o acesso do servidor DNS, o servidor de nomes, né, FTP, então eu consigo acessar essa máquina aqui remotamente, consigo acessar, se eu quiser subir um arquivo, eu consigo, por exemplo, vamos lá, eu vou editar esse vídeo, se eu quiser pegar esse vídeo online, eu não preciso fazer o upload, eu conecto nessa máquina, jogo aqui, e já está online, já está no serviço de FTP. Aqui em cima, nessa máquina vermelhinha, cara, é o meu firewall, e você pode ver que, na verdade, essa máquina vermelha, antigamente, ela já era um sistema firewall instalado que é da WatchGuard, porém, eu comprei no mercado livre, ela já é usada, é uma máquina antiga, ela está fora de linha, mas ainda continua sendo excelente, porque tem 5, 6 placas via de rede, eu acho, sendo que é 10 barra 100, não é muito forte, mas porque o preciso está ótimo. E aqui eu rodo o PFSense, e esse bichinho aqui, ele faz o servidor DHCP, ele faz o bloqueamento e desbloqueamento das portas, faz as minhas rotas, aqui eu consigo dar os nomes para as minhas máquinas virtuais, e cada um ter acesso a uma coisa. Para mim, é essencial, inclusive, eu estou estudando muito o PFSense, eu sigo o canal do Cavalcante Treinamentos, que eu vou deixar o link aqui embaixo, para quem quiser saber mais sobre o PFSense, é sensacional, o cara explica muito bem. O suíte que eu tenho é o DGS 1024D, e eu acabei comprando esse suíte na pescoçada, por uma vez que eu precisei fazer um job de renderização 3D, eu tinha que conectar todas as máquinas, porra, o WhatsApp, assim, e acabei chegando na loja, né, e comprei o intermediário lá, que eu vi que cabia no orçamento, e o que eu descobri é que esse suíte, ele não faz as VLANs de modo manual, eu não vou ter acesso a uma interface para poder configurar as VLANs da maneira que eu precisar, se eu quiser um projeto um pouco mais avançado, porém, ele faz isso de modo automático, o que funciona muito bem para mim, inclusive, aqui eu tenho duas redes, né, duas barras 24, e todas as máquinas é só espetar ali que já está funcionando, porém, quem faz as VLANs, que faz funcionar, é o PFSense, então é, para mim, pô, está lindo, recomendo, é bem, para quem quiser precisar comprar, achar aí baratinho, cara, manda bala que funciona muito bem. E em cima aqui, eu tenho um suíte KVM, e o suíte KVM é o que me permite ter uma interface visual, e porém que está em todas as máquinas, através desse console aqui, que ocorre, essencial nesse meu projeto aqui, que é, né, eu chamo o meu servidor aqui de projeto, que cada vez ele vai tomando uma proporção nova, e tem, pô, acaba tendo que comprar coisas novas, enfim, e através desse suíte aqui, eu não sei se dá para ver direito, dar aqui desse ângulo, depois eu mostro, esse é um suíte da TrendNet, e eu acabei descobrindo se, cara, foi o caos, porque o suíte da TrendNet funciona muito bem se ele está conectado no monitorzinho, e mouse e teclado PS2, por exemplo. O que aconteceu é que eu resolvi comprar o console, comprei no Mercado Livre também, preço bom, e o que aconteceu? Quando eu conectei, ele não era compatível com esse console, então não funcionava, nem teclado nem mouse. Eu acabei fazendo o update do firmware, e, cara, funcionou assim, quase soltei fogos que funcionou, e hoje está lindo, da maneira que eu precisei baixo orçamento, digamos aí que eu gastei o console, suíte, os cabos em torno de R$ 1.500, só esse console aqui, esse monitor, console não é monitor, console KVM aqui, cara, um bom está custando R$ 3.500, e não vem com o suíte em cima. Então, eu consegui juntar os dois, os cabos, tem que ser o cabo específico, no caso desse aqui, eu esqueci o serial dele, enfim, eu já comprei cabo, inclusive, que não funcionava, mas, cada cabo custa em torno de R$ 90, então, assim, para cada máquina dessa, eu precisei comprar um cabo, nem todas estão conectadas hoje, que nem todas eu acesso, preciso ter um acesso aqui físico, tem umas máquinas que eu posso acessar remotamente, lá pelo meu computador, pelo meu escritório, mas aqui, fisicamente falando, quando eu preciso mudar de hostname, acessar, eu prefiro vir aqui rápido, trocou o computador e está funcionando. Vou falar sobre um pouco dos cabos. Cara, os meus cabos são basicamente todos azuis, e tem um amarelo ali, que eu não sei nem por que ele está ali no meio, mas, resumindo, o que a cor do cabo tem a ver? Cara, separação com uma rede muito grande, aqui é uma rede pequena, mas uma rede muito grande, você separa, por exemplo, cabo azul para computador, cabo vermelho para modern, tem roteador, televisão, cabo amarelo para câmera, cabo branco para, sei lá, enfim, mas é organização. Aqui não tem organização nenhuma, zero organização, está tudo uma bagunça, se eu puxar um cabo daqui, eu não sei, basicamente, eu sei quais são os cabos do watchguard aqui, do PFSense, mas qual o cabo de máquina que está ali em cima, eu não sei, então nem me arrisco a puxar. Cara, tem cabo que vem, como eu falei, o problema é cabo, sempre o meu problema, sempre vai ser cabo, porque, por exemplo, o modem da net, no caso da internet, ele está lá na sala, então eu tenho que trazer um cabo, que está passando pelo chão nesse momento, chega até aqui, entra no meu file, e aí eu tenho que retornar um outro cabo, para o roteador Wi-Fi, que também está lá na sala, e por que que eu tenho, por que que o modem não faz o Wi-Fi, Douglas? Porque, cara, como eu tenho uma internet dedicada, o meu modem não faz serviço de DHCP, ou seja, eu não conecto os periféricos no modem, o modem sai uma internet bridge, que chega até aqui, e quem controla é o PFSense, é essa maquininha aqui, o meu watchboard, então, e fora isso, eu retorno, por exemplo, um outro cabo para a minha TV, porque como eu assisto muita coisa em 4K, o Wi-Fi não dá conta, se você quer assistir com qualidade no 4K, eu já jogo direto no cabo, para poder garantir, que eu vou assistir com a melhor qualidade, então, por exemplo, está voltando aqui em cima, tem três cabos, que estão saindo aqui, pelo meio do apartamento, eu preciso ver como que eu vou fazer, para passar, se eu vou furar a parede, se eu vou passar a canaleta, para organizar, atrás, aqui atrás, cara, é o Linde Rato dos Infernos, porque eu tenho 6, 7 máquinas ligadas, vamos supor assim, é o Firewall, 4 computadores ligados, o PFSense, o Switch, o KVM, e o Consolid, 9 máquinas, cara, cada uma tem um cabo de força, o storage são 3 cabos de rede, tem uma máquina que são 2 cabos de rede, então, você chega ali atrás, está uma parafernalha desgraçada, eu vou comprar um patch panel, agora, que eu vou colocar ali atrás, para poder fazer aquele cabo porn, passar bonitinho, igual tem vários vídeos, se você pesquisar, referência no Pinterest, organização de cabos, cara, eu juro, tem quase um orgasmo, quando eu vejo aquele monte de cabo, maravilhíssimo, tudo organizado, que é o que eu pretendo fazer aqui, bom galera, o vídeo já está ficando meio grande, eu vou parar por aqui, mas já quero adiantar, que no próximo vídeo, que eu vou estar gravando amanhã, ou depois, já para colocar no ar, bem rápido, eu vou estar discriminando, quanto custa esse bichinho aqui, já adianto aqui, assim, só por alto, eu estou imaginando aqui, é uma facada, então eu vou mostrar, quanto custa a miudeza, os cabos, o cabo de força, memória, DDR3, DDR4, tudo que está aqui dentro, por cima, porque eu não vou colocar item a item, mas assim, já tenho uma ideia básica, de quanto custa, é uma surpresinha, que dá aquela facada, bom, liga o sininho, se inscreve, se inscreve,